Professor, esse caso da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes, ele é coerente, de certa forma, com o trabalho policial no Brasil, né? Quando se assassina alguém, quando alguém morre assassinado, se o autor não for pego de imediato, em flagrante pela polícia, a chance de ser preso a partir de uma investigação policial qualificada, bem feita, é sempre muito pequena. Nós temos índices de resolução de casos muito baixos por parte das polícias civis, com uma ou outra sessão, um ou outro estado em que a coisa é um pouquinho diferente, né? Mas nesse caso da vereadora Marielle e do Anderson Franco, a polícia, em tese, chegou aos executores, mas não aos mandantes. E sempre com trocas de delegado, chefia do Ministério Público, aí o delegado que está acompanhando o caso é transferido para fazer um curso na Europa, o promotor designado é destituído, aí troca a chefia do Ministério Público. Há uma névoa encobrindo a investigação desse caso estranha, né, professor? É, é, é. Você tem toda a razão. Sintetizou bem a questão. Algo de muito estranho, porque cabe a ela a investigação à polícia civil, é bom lembrar, né, do Rio de Janeiro, e não sei o que acontece com o Ministério Público, que é tão importante ao Brasil, tanto nos estados como o Ministério Público Federal, graças, vamos voltar a ela, a Constituição de 1988, que deu poderes ao Ministério Público para participar, por exemplo, de situações como essa. É intolerável a situação em relação a Marielle Frank e Anderson Costa, cinco anos, né, Rony Lessa e o outro suposto assassino, e quando eu digo suposto, o que também, não sei, você não tem uma certeza se eles não estão assumindo a culpa de terceiros. É possível você levantar essa hipótese, né, e a questão dos mandantes, como é, como é, como é, como é que racionalmente podemos concluir que cinco anos depois, não se sabe os mandantes, mas isso é inacreditável, inacreditável, inaceitável. Há algo que tem, por isso que voltamos à velha questão, poder estadual, poder federal. A necessidade da União ter instrumentos, e ela tem, e aí vai agir graças ao Ministro da Justiça, citada minutos atrás aqui, Ministro da Justiça e Segurança Pública. Por isso que é importante estar junto, Segurança Pública e Justiça, não separar em dois ministérios. É importante essas duas, estar no Ministério só como está agora, Flávio Dino, com a presença da Polícia Federal. Porque há interesses locais, é possível supor, que não querem o esclarecimento do fato, que é uma pergunta que o Brasil e o mundo querem saber. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Costa?